Fala papainzada, como é que cês tão? Eu tô suado, tranquilo Nossa, velho, tá muito escuro Peraí, eita, eu não tô enxergando nada Vou sem dar uma vez aqui Aí, ó, melhorou, né? Pois é, gente Como cês podem ver São 2h52 da manhã Não é mesmo, gente? Não é mesmo, minha galera Mas é o seguinte, galera Agora estamos aqui, às 3h da manhã Para fazer uma brincadeira Incrível, nós tivemos uma brilhante ideia De brincar desconto-esconto Às 3h da manhã, no escuro Com esses barulhos estranhos que acontecem de madrugada Olha aí, olha isso Macumba Mano, olha isso Imagina no escuro Meu Deus, a gente só vai ter isso É o seguinte Eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar a brincadeira Vai ser um esconde-esconde normal Como todos os outros Mas vai ser o seguinte Vai ser com todas as luzes apagadas Mas só que o conta vai ter a lanterna Pra poder encontrar os outros jogadores Então vamos, então? Cara, fala que você já é um animático O Nico, você vai pagar metade E assim, galera Cada um vai estar com uma câmera E vai mostrar aonde vai estar escondido Vai ficar muito todo Vai ficar incrível Mano, eu vou curtir demais Eu já tenho certeza que vai começar a brincadeira Eu tô com medo Ah, mano, eu tô morrendo de medo 3h da manhã, velho Tem medo de escuro A gente vai pagar tudo, filha Ai, meu Deus E eu? Mas é aqui, ó Vamos fazer o seguinte, então? Vamos tirar aqui, ó Pra ver quem que vai começar contando Então vamos tirar aqui 2 ou 1 Pra ver quem que vai começar, hein 2, 1 Você esperou? Não, você vai começar Leon, seu, conta Peraí, peraí, peraí Toma 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 assim, aqueles policiais, sabe? Que vai ser com a lanterna assim, ó Vai ser só aqui fora, tá? Só aqui fora? Só aqui fora Demorou, então Vou contar aonde? Você vai contar... Lá no Stranger Things? Isso aqui é pra você poder malhar, né? Que tá muito forte, filho, ó Olha os braços desse garoto Olha a parede ali do chave Você vai fazer o seguinte, então Você vai contar ali naquela parede E eu vou apagar a luz aqui Demorou Véi, vai ficar muito sinistro com esse parolho Nossa, eu vou morrer de medo isso sim, velho Não, velho, não chega nada E agora? Caramba Só dá o sorrisinho do painho ali Agora eu vou ligar a canadinha Liguei também, Nico Então bora? Não, eu vou pegar a canadinha Vamos lá Já começou? Vamos começar Mas você tem que fechar o olho, tá bom? Tá, fechando Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, quinze, dez, seis, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta e quarenta... Bati! Fui! Nossa, mano! Tá muito escuro, véi! Lápido, tá! Caramba, mano! Nossa, que medo, véi! Não sei, cadê ele? Vou esconder aqui! Caramba, tem ninguém aqui, véi! Vai aqui atrás, né? Que susto! O hamster do Parim, que susto, mano! Ai, cadê eles, mano? Não, mano! Não vou achar eles nunca! Vou esconder aqui! Pera! Achei o... Achei o Nico! Ele não vai me achar! Não tem ideia! Eu vou apagar o Luiz! Caramba, eu saio! Ele vai me ver! Caramba, eu saio! Caramba, eu saio! Caramba, eu saio! Será que tá indo do carro? Caramba! Abre o carro! Opa! Fui eu! Que susto, mano! Ele não vai me ver aqui! Mano, cadê o pai? Ele não veio! Cadê ele? Não, mano! Não, ele tá dando medo real, velho! Tá dando medo de verdade, mano! Que susto! Meu Deus! Ah, não, mano? Poxa! Tentou igual a da hoje, né? Você tava aí? O tempo todo? Sério? Mano, eu passei reto, velho! Não, não! Ficou assim que eu dei a volta! Enquanto você deu a volta, eu dei também! Mano, que susto, velho! Achei o Nico primeiro, ele que conta! Agora, vamos lá! Vamos lá, que eu tô morrendo de medo aqui! Ó, vou começar, hein! Esconde todo mundo aí! Vou começar! Ah, é, é! Vamos lá, ó! 1... 2... 6... 7... 8... 1... 2... 6... 7... 10... 19... 20... 21... 22... 25... 26... 27... 28... 29... 30... 31... 32... 35... Tô indo, hein! Tô indo! Ai, meu Deus! Mano, que medo que dá isso aqui, velho! Ó! Ali não tem ninguém, hein! Caraca, mano! Que medo! Que medo, velho! Ó! Cês tão vendo a minha visão aqui! Tem alguém aqui? Não tá trancado! Caraca, velho! Alguém aqui... Tá igual aquelas câmeras policial! Deixa eu ver se tem alguém aqui! Caraca, mano! Muito medo! Velho! Eu... Acho que ele tá saindo! Eu vou esperar! E ele sair! Ó! Aqui tá suspeito! Não! Nossa! Tô morrendo de meio de alguém... De alguém me assustar! Ó! Eu vou apagar a lanterna pra cês verem que tá muito escuro! Olha só! Não dá pra ver! Nada! Ó! Ó! Houve barulho! Eu fiz barulho ali, gente! Caraca, mano! Que medo! Olha isso! Olha isso! Meu Deus! Será que tá alguém aqui? Alguém aqui? Ah! Não! Caraca, mano! Que medo! Ué! Caraca, mano! Velho... Mano, eu tô com muito medo agora! Na moral... Vai meu Julio! Eu vou apagar a luz, hein! Mano, não é possível Ele passou correndo Ele não viu Mano Dentro do carro não vale Que susto Tem gente aqui Ah, tem gente aqui Mano, dá muito medo Caraca Não, eu tô com medo de levar susto de vocês Agora ele achou o Piel Ele tá distraído, então eu posso falar rápido Onde que eu tô, gente? Onde que eu tô? Tô em cima do telhado Eu tô em cima do telhado Eu tenho que apagar, eu tenho que apagar Não, não, gente Toda hora eu chuto isso aqui Tô falando com a luz Olha a visão que eu tenho da câmera Eu tô achando que quando eu vim pra cá Eu vim pra lá Por isso que eu passei correndo Ele não para, né? Olha lá, olha lá Credo, mano Que susto Caraca Credo, mano Tá muito medo Agora eu vou esconder, filho Toma aqui Mano, de novo, véi Eu sou muito ruim, véi Meu Deus Pode começar Pode ir? Vou cantar, hein Vai, vai, vai Eu já sei Três, onze, doze, seis Dois, dois, cinco, cinco Deu, um, dois, seis, sete, 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 sete Quarenta Prontos ou não? Lá vou eu Opa. Nada. Calma. Nada. Não credo, mano. Que susto. Te achei, mano. Ah, não, já, velho? Foi meio óbvio, mano. Foi muito baixo. Ah, foi muito óbvio, mano. Muito óbvio. Ah, posso fazer por baixo? Meu, posso fazer por baixo? Mano, eu tomei um susto com o seu hamster, mano. Sei lá, ia dar um pulão aqui, velho. Nossa. Que isso aqui? Nossa, eu achei que era um trovesseiro, velho, juro. Eu achei que era um trovesseiro e eu ia poupar assim. Ô mano, esse hamster dá medo mesmo, mano. Por quê? Todo silêncio ali andando, mano. É credo. E ele tava tentando fugir da casinha. Pai, isso aqui conta, mano. É porque eu? É porque eu fui o primeiro de achar. Ah, não. Olha onde é que o pai escondeu, Nick. Ele escondeu debaixo da camelote. Nossa, cara. Apareceu só com a cabecinha ali no estrangeiro, Nick. Eu esqueci de um buraco, né? Eu esqueci de um buraco. Nem cai um buraco. Você vai para um mundo invertido, meu amigo. Meu Deus. Ele voltou com o boné ao contrário. Que isso? Ele voltou com o boné ao contrário, mano. Que isso? Então, deixa eu começar aqui, né? Pode contar até 50, desculpa, porque são 5 bilhões. Boa. Boa, Biel. Vou começar então. Pera aí, eu vou começar. Tá? Tô começando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 7, 12, 13, 14, 13, 12, 23, 23, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 40. Vem. Vem, filha. 41, 42, 43, 44, 46, 43, 42, 00. Eu vou passar lá, vou eu. Estou indo. Pera aí. Deixa eu ver uma olhada aqui. E... Eita, mano, o que que é isso? Caramba, ai eu vi alguma coisa aqui, meu Deus, eu vou ter que rever essa gravação O que que é isso, como assim, velho? Eita, eita, peraí, eita, escutei um barco aqui Aqui, aqui Ah, ali no telhado, alguém aí A procura de alguém Ai, ai, merda Ai, eu caí, mano Olha aqui, isso aqui tá no meio do caminho, não dá pra ver, olha isso Eita, eu, 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 eu juro que eu assustei com isso aqui, mano Procura de uma pessoa aqui Olá, a Rami, você que gosta de fazer barulho e assustar as pessoas Ninguém, ninguém, ninguém Eita, credo, mano Vamos procurar I'm alive, guys I, aquele vidro está aberto Eita, eu achei que era um sapo, mano, meu cinelo Que que é isso? Ô, Biel, ô, Biel Ô, meu amigo Que que é isso aí? Tá vivendo? Não Biel, eu te achei, meu amigo É você sim Olha aqui, eu tô olhando pra você Que? Ai, peguei Ai, Nicolás Eu te vi, eu te vi, Nicolás Vem cá, Nicolás Eu já te achei, mano Agora falta o Biel, o Biel tá ali, mano Eu achei ele antes de começar a correr atrás Ele tá saindo ali? Ah, eu achei ele, né? Não é possível que ele saia dali Onde é que ele tava? Tava ali, ó Ali é onde? Ali Não tem nada ainda Aqui Ué Eu não tenho nada ainda Eita, que que é? Eita, tem um bicho aqui, mano Ele fugiu Eita, ó Ó o Biel aqui, eu vou pegar Pega aí Pega o Biel Ele deve estar escondido aqui de novo Mano, a vassoura caiu aqui, ó Aí, a vassoura tá aí, mano Eita Que isso? Ele tava aqui Você viu? Você viu, mano? Acha a balança daqui Ele tá aqui, mano Mano Então, vamos fazer o seguinte A última rodada É o Nicos Por quê? Porque você foi o primeiro Ah, é? Não, mas o Biel Mas quem que foi o primeiro a verdade? Eu achei o Biel mais o Nicos Depois o Nicos Eu não entendi nada O que que eu achei primeiro? Foi você ou ele ou ele ou ele? Então, galera Comenta aí embaixo Nessa rodada Nessa rodada aqui, ó Quem vocês acharam primeiro? O Biel Ou o Nicos? O Biel Ou o Nicos? Comenta aí embaixo Como que vocês acham? Eu acho que o Nicos O que você viu Foi apenas uma ilusão Como assim, mano? Eu vi, Biel Tava com a cabecinha ali, ó Tava ali, ó O quê? Tava aqui? Como que você viu ele aqui? Eu vi Eu vi Essa rodada foi a mais bizarra Eu tô com medo Eu vi Eu vi alguma coisa ali, mano Eu vi alguma coisa ali Eu não sei o que que era Eu fiz assim, ó Aí eu vi Aí eu vi Depois eu virei e voltei Que não tava mais lá Então vai ser o seguinte Essa rodada Quem perder Vai ter que pagar Dez Dez Não é cinco Não é duas São dez flexões Nossa Sim, no chão, sim Exatamente O Nicolas vai contar E, velho Quem perder nessa rodada Vai ter que pagar Dez flexões Vocês topam? Eu topo Só pra ver o Nicolas fazer isso Eu vou achar os dois Você pode ter certeza Ó, nessa rodada Só eu Vou Gravar Beleza? Então a gente não vai gravar não? Não precisa Então ninguém vai saber O que vai se contar Ninguém Demorou Um, dois Três Quatro Cinco Quarenta e seis Quarenta e sete Quarenta e oito Quarenta e nove Cinquenta Pronto, só não Lá vou eu, hein Ó, mano Eu tô falando Isso aqui dá medo demais Tem um hamster ali Ó Credo, mano Tô com muito medo Pera aí Aqui não tem ninguém Aqui debaixo do carro Ninguém Mano Tô com muito medo O que que é isso aqui? O que que é esse negócio Vermelho aqui? Bia, eu te achei, meu Ah Que nome? Ah, você esqueceu que você tem cabelo vermelho, né? Ô, gente Eu me tava na bunda Eu me corte, mano Eu esqueci que eu sou vulvo, né? Ai, meu Deus do céu Não, mas Boa escolheru Eu não vi aqui da frente, mano Não, mas eu coloquei o boneco Como é que você viu? Eu vi o cabelo vermelho brilhando Que nome? Ah, eu te achei Mas é que Fala do teu pai, hein? Ah, mas o que que importa? Agora eu tenho o que fazer, né? Ô, mano, mas é que Eu já olhei tudo e não achei ele, mano Sério? Você ouviu isso? O que? Ouviu o quê? Ouviu o quê? Ouviu Ih, mano Ô, mano Na moral, dá muito medo O que que é isso aqui? Que isso, mano? Que isso? Caramba, velho Que isso? Isso é um gato Isso é um gato, mano Isso é gato, gato O que? Não é Poxa, caiu de onde? Não é Mas tava aí antes? Não, não De onde que isso surgiu, mano? Caraca Mano, o que que é isso aqui, velho? Meu Deus Que isso, velho? Mas aqui todos tem Todos tem, ó Ó lá Todos tem Ó lá, ó lá, ó lá Caiu Agora caiu Caiu Isso veio de cima Caraca Ó lá Credo, mano É o Batman Meu Deus, mano Credo, mano Olha lá É o Pai Aranha Nossa 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 sim O que? Você tá comando pra ele Tava ali em cima Ali em cima tem tudo Que você imaginar Ô Biel Não esqueci não, tá? Pode vir aqui fazer Seu Seu Suas flexões Aqui, entendeu? Não, daqui a pouco Não tem daqui a pouco não A bateria tá acabando aqui, ó Eita Ó Eita 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 Mas está errada Pô Bielo Se não vale não Pode fazer no chão aí, meu amigo Aqui, ó Faz 30 pro chinelo Ele tá ali pro lado, ó São 3,6 3,40 Sério? Mano Meu Deus A gente tem que dormir Né? O Nicolas já tá dormindo ali, ó Então Pois é Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo, velho Deixa seu like aí Que seu like me ajuda demais Não esquece de deixar seu comentário aí também Que, velho Eu amo ler o comentário de vocês E, mano Se vocês querem mais vídeos como esse Também comentem aí Pra mim trazer mais vídeos assim Diferente de esconde-esconde Em lugares mais incríveis Não esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais Que eu vou estar deixando aqui na tela E também na descrição do vídeo E é isso, galera Vejo vocês no próximo vídeo Um beijo Falou e Tchau Eita Mudou E agora, hein? Vão lá, hein? Aquele lá? É Esse É aquele Vamos então? Três Dois Um Irima Fala Música 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 Música